Oi, oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos num vidinho aí gostosinho de assistir, tá bom? É um vídeo de compras, né? As nossas compras do mês de março, tá? De 2020. Espero que vocês gostem. Se vocês ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. É totalmente gratuito, não paga nada. Ativa o sininho aí pra receber tudo que eu postar, tá bom? Ah, lembrando vocês que eu vou estar colocando uma parte da minha compra agora, tá bom? E depois eu vou em outro mercado comprar o restante e vou colocar o restante pra vocês, tá bom? Então, assim, esse vídeo vai ser um vídeo só, porém, eu vou ter que ir em dois lugares, né? Pra poder comprar o restante das três que tá faltando, tá bom? Porque as coisas tão absurdo de caro. Então, a gente tá pesquisando o preço, tá? E o que eu achei de promoção eu peguei e agora a gente vai em outro mercado, né? Pra poder comprar as outras coisas, só que eu já quero mostrar essas aqui pra vocês. Pra quando vim as outras, né? Mostrar também, tá bom? Então, como eu falei pra vocês, se vocês não for inscrito ainda, se inscreva. Por favor, é totalmente gratuito, não paga nada. Ativa o sininho pra receber tudo que eu postar. E deixa o joinha que a Keirinha agradece um comentário bacana, tá bom? E quero agradecer a todos vocês que, né, já estão aqui. Arrumar os rebeldes que já estão aqui e os que estão chegando também, tá bom? Então, meus amores, sem mais demoras, bora lá pra esse vídeo top, né? Aqui, ó, eu comprei quatro pacotes desse copinho. Foi três vezes um pra cada um. Esse aqui já foi no atacado de embalagem. Por quê, Keila? Porque é o seguinte, vou receber visita aqui na minha casa, tá? E eu resolvi fazer uns cachorro-quente, um bolinho, assim, coisa bem simples, mas gostoso, né? Então, eu já comprei tudo nessa compra que ia usar pro cachorro-quente, tá bom? Então, eu comprei quatro pacotinhos, cada um tem 25, o total tem 100, tá? Aí eu peguei essas bandidinhas aqui, ó, pra cada um montar seu cachorro-quente, pra não sair sujando, né, a casa. Ó, que bonitinho, tá? Ó, quadradinho, ó, fundinha, aí monta seu hot dog, né? Coloca um pedacinho de bolo no cantinho, ou dois, né? E já fica sossegadinho, tá? E peguei essa bandeja também com tampa, ó, pra nós poder pôr o nosso bolo, tá? Aqui foi 32 e pouquinho, tá bom? Depois vocês vão conferir na notinha. Aqui, o café, aconteceu o seguinte, eu comprei, mas eu não sei onde tá a notinha, que eu peguei uma promoção, tá, ó? Aí eu peguei, se levasse seis, ele saía 5,99 cada um, tá? Então eu peguei seis, aí deu 5,99 cada, tá? Aí eu peguei, ó, dois vinagres, que foi em um e pouquinho, acho que em um real, um óleo, que foi três, óleo, óleo, que foi três e pouquinho. Esse frango aqui, ó, Aurora, esse blesser, né? Tá, ó, até que eu tinha deixado aí no freezer, ó, ali, ó, o blesser, tá da Aurora, ele é uma delícia, né? E eu consegui achar ele por, ó, 21 e pouco, tava 5,99 também o quilo, é lógico que eu aproveitei, né? Aí, aí eu peguei seis cafés, tá? Tem mais dois aqui, ó, tá bom? Aqui eu tenho um pacote de salsicha, porque, né, pra mim isso aí é mais barato o quilo no pacote, tá bom? Então eu preferi trazer o pacote inteiro, tá? E, né, como vai ter a noite do, a, que eu vou fazer o hot dog pras visitas, o que sobrar, a gente, eu uso também pra fazer salgados, tá, meus amores? Então, aí já ajuda bastante. Aí eu peguei aqui um papel toalha, tava 2,55, se eu não me engano. O shoyu tava 2,45, esse cogumelo aqui tava 5, 4,89, é, 4,89. Essa sardinha aqui tava 2,29, o trigo 1,65, a lata de milho tava 1,99, eu trouxe três, mas já usei uma, tá? Aí eu trouxe aqui 2 leite condensado, que tava, acho que 2, 3 e pouquinho, que eu não lembro, depois vocês vão ver direitinho. Aí eu peguei um ketchup que tava 4 e pouco, e um, uma mostarda também que tava 4 e pouco, mas depois vocês vão conferir direitinho, tá? Esses de orgulho natural tava 1,45 cada, peguei 2, também pra fazer o bolo, né, eu já peguei o ketchup grande também pra deixar, né, pra fazer a noite do hot dog, peguei 6 cremes de leite, tava 1,59 cada um, é, o que eu não mostrei na notinha pra vocês, vocês, é, me perdoa, porque eu não tô achando a notinha aqui, acho que do leite, do creme de leite, do café e do feijão preto, tá? Eu não vou ter a notinha, tá bom? Mas é o que eu tô falando pra vocês, 155. O molho de tomate saiu 1,9 cada um, tá? Aí esse extrato de tomate saiu 2 e pouquinho, as manteigas, as margarinas, no caso, saiu 2,45 cada, tá? Mas eu vou pegar mais duas, tá bom, que eu peguei dessa pequenininha aqui, ó, tá? E esse tempero fácil foi 1 e pouquinho, essa maionese aqui, ó, grande, ó, o sachê dela foi, de um quilo e pouco, foi 11 reais, tá? Aí aqui, essa farinha foi 1,99, essa batata, se eu não me engano, foi 6 e alguma coisa, 6,85, o pacote da maçã tava 4,99, tá? Ah, esse pegadorzinho aqui, eu achei ele bem interessante pra gente pegar batata palha com ele pra colocar na mesa, achei lindo. Foi 6 reais, se eu não me engano, eu peguei um também lá, tá bom? E aqui, ó, né, eu tenho aqui, ó, esses dois pacotes de feijão, que foi 4,39, se eu não me engano, mas depois vocês vão conferir direitinho. Seis pacotes de açúcar, que eu só uso esse, tá? O União Fit, né, que ele é um adoçante, tá bom? E é muito bom, então já me adaptei com ele, tá? Então, ele foi 3,5, cada um peguei 6. Aí, esse feijão preto aqui, por que que eu trouxe 2 desse e 5 desse? Porque esse tava na promoção, meus amores, tava 1,99, pelo amor de Deus, né? Esse outro aqui, entendeu? Nem uma marca tão boa, tava 4,39, quase 5 reais. Então, falei pro meu esposo, não, a gente vai adaptar, comer um pouquinho de feijão preto aí esse mês, até o feijão baixar, tá? Então, eu peguei 5 pacotes, foi 1,98, tá bom? Aí, tem aqui esse pacotinho de arroz pequeno aqui, ó, tá? Que foi 2 e pouquinho, e esses outros 3, foi 10 e pouquinho, 10, acho que é 10,79, 10,49, alguma coisa assim, vocês vão ver depois. Aí, peguei esse sabão aqui, brilhante, foi 5,99. Esse derter, gente, eu não sei quanto foi, depois vocês vão ver. A candida foi 1,99. Esse amaciante urca aqui, eu não lembro o preço, foi 3 e pouco. Cada refrigerante foi 3 e pouquinho, 3,19. Eu peguei 5 refrigerantes. Como vocês sabem, a gente não consome refrigerante aqui em casa, mas como é visita que vai vir, eu fui, né? Tive que comprar, tá bom? Mas, mas, nas minhas compras é raridade vocês verem refrigerante, não é verdade? Mas, dessa vez, não tive como escapar, tá bom? Aí, eu peguei 2 guaraná, 2 laranja e 1 limão, tá? Então, essa foi a nossa comprinha, ó, tá? Lembrando vocês, como eu já falei, agora eu vou em outro mercado. E, assim que eu comprar as outras coisas, eu já posto aí pra vocês também, junto com esse vídeo, tá bom? E, vamos agradecer ao Papai do Céu, né? A, toda, todo mês, né? Essa vitória que ele nos dá de... E, agora, eu vou mostrar a segunda parte da nossa compra. Dessa vez, a compra foi grande, tá? Porque tinha acabado mesmo as coisas, né? E, o que tinha aqui, eu não comprei, como eu faço sempre, tá bom? E, negócio de sabonete, pasta de dente, eu compro em farmácia, então, já tem, eu não comprei, tá bom? Que eu compro os pacotes pra me estar mais em conta, então, vamos lá, vamos começar, né? Aqui, ó, tenho, ó, 1 kg de carne moída, 1 kg e pouquinho, deu, peraí... 13,37. Aqui, deu 1 kg e pouco, quase 2 kg de bisteca, deu 18,51. Essa pecinha de bacon deu 15 e pouquinho. Esse tocinho, pra fazer pururuca, deu 15 e pouquinho, tá? Aí, tem linguiça fresca, coxa de frango, a asinha deu 13,15. Ali, ela tem peito, filé de peito de frango, ali tem 1,2,5 de ovos. Aqui, tem 2 kg de alcatra, não é ponta, tá? Dessa vez, eu peguei alcatra, que a alcatra tava na promoção essa vez, tá bom? Então, eu peguei 2 kg, ó, tava 19,99 o quilo. Peguei esse pacote de linguiça, né, calabresa, pra cozinhar no feijãozinho preto, delicioso, tá? É, o que eu não lembrar o preço aqui pra vocês, que eu não vou falar o preço de tudo, mas eu vou deixar o total de tudo que eu gastei no mercado esse mês. Como foram várias notinhas, tá? Eu vou calcular tudo e vou deixar o valor pra vocês aí de quanto que a gente gastou, tá bom? Porque eu fui em 3 mercados, tá? Eu fui no atacadão, depois fui no outro atacadão e fui no mercado comprar carne, tá bom? Então, assim, que aqui onde eu moro, perto de casa, abriu um mercado que é excelente pra carne e verduras, tá bom? Então, eu fui em 3 atacadão e eu vou somar as notinhas e deixar pra vocês, tá bom? Aqui, ó, peguei esse pedaço de abóbora, foi 3 e pouquinho. Esse papel higiênico foi 8 e pouquinho, tá? O sif e a candida, eu fui 3 no 89. O sif foi 4 e pouco, ou 5 e pouco, eu não lembro. Aí, eu peguei 1 coentro, tomate. Essas 3 laranja-lima é pro meu filho, o mais velho, que ele não gosta. O bebê de 4 anos chupa a laranja azeda. O mais velho não chupa, ele só gosta da lima. Aí, eu peguei essas 3 pra ele, tá? É, coentro, cenoura, batata doce. Peguei essa bandejinha aqui de caqui, foi 2,49. Aqui, peguei chuchu. Essa aqui já é a laranja pera, né? Que a gente tá acostumado, tá? Cebola. Aqui, esse pacote de pera foi... 3,99, ó. Ó. Tá, ó. 3,99. Aí, peguei uma couve, que tava 99 centavos. Peguei dois pacotes de alface, que tava 79. Peguei uma escarola, que tava 99 centavos. Peguei batata. Aí, aqui tem berinjela. Dois mamão, que tava 99 centavos. Peguei pipino, beterraba, alho e banana, tá? Já acho que eu já mostrei a cenoura, né? Aí, aqui, o que eu tava... Falei pra vocês que ia pegar depois, que tava faltando, né? Era bolacha. Peguei essas três bolachas, tá? Recheada, né? Peguei um pacote de maisena, que eles não são... Eles não é muito chegado em bolacha, tá, gente? Tá, meus amores? Então, assim, eu compro mesmo pra chegar uma visita, assim, né? De última hora, eu colocar na mesa, tá? Porque aqui em casa, mais quem como bolacha ainda. Quem como bolacha sou eu, mas eu gosto mais da de água e sal, tá bom? Então, eu só compro mesmo pra ter aqui, tá? Então, assim, é... Tipo assim, quando eles estão com vontade, eu vou lá e dou, né? Eles... Ah, mamãe, ó, vou abrir bolacha, tá bom? Pode abrir, porque é raridade de me fazer isso. E eu fico até feliz quando eles pegam bolachinha pra comer, viu? Aí, aqui eu peguei, ó, essas duas margarinas. Tava 3,99. Esse pacotinho de saquinho que eu tava precisando aqui na cozinha, tava 3 e alguma coisa também. Dois pacotes de granulado. Um leite condensado grande, tá? Que eu peguei três pra fazer bolo, que eu tinha encomenda, mas já usei dois. Deixei um. Foi nove e pouca o leite condensado, tá bom? Aí eu peguei dois pacotes de farinha de trigo. Peguei um açúcar e um coco ralado. Dois cremes de leite que eu já tinha pego, mas esse tava uns 55, peguei mais esses dois. Aí eu peguei cinco latas de óleo, porque eu vou fazer salgado, tá? Então eu tenho que fritar pra entregar, né, pro cliente. Então eu peguei já pra isso, tá bom? Aí eu peguei três pacotes de macarrão, que estavam em 35, do parafuso. E três de espaguete, que estavam em 39, tá bom? Aí eu peguei dois flocão, né, pra cuscuz. Uma farinha de rosca, que aqui eu já tinha também. Tá? Então assim, essas foram as compras, né, que tava precisando, tá bom? Que eu falei pra vocês que ia, né, tá comprando o restante pra vocês e postar pra vocês ver, tá bom? Agora eu vou ajuntar os vídeos aí pra vocês verem a compra toda, tá bom? E lembrando, meus amores, que a mistura é assim. Eu comprei esse tanto aqui, mas assim, ó. Vai acabando, a gente vai repondo, né? A gente vai comprando mais, tá bom? Então, é sempre assim, né, eu não sei ir aí na casa de vocês. Eu sempre assim, eu compro esse um tanto, aí quando vai acabando eu vou lá e compro mais, entendeu? Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou dar o valor total pra vocês aí nesse vídeo, tá bom? Vou deixar passando aqui, tá? De tudo quanto foi a nossa compra esse mês. Espero que vocês tenham gostado. Eu amo vocês, tchau, tchau, um beijão no coração de cada um. Bem rapidinho, pra avisar vocês, tá? Então eu vou colocar a notinha, tá? Da minha compra no final do vídeo. Mas o que acontece? Eu achei somente duas notinhas. A notinha da mistura eu não consegui achar, tá bom? Mas aí tem o preço tudo na mistura. Eu vou calcular tudo. É... Quanto eu gastei em todas as misturas, nas frutas, nos legumes, tudo, tá? Aí eu vou calcular junto com as outras notinhas, tá bom? Mas aí mesmo assim, eu vou mostrar as outras duas notinhas pra vocês. Aliás, três, né? Que eu fui na tacada de embalagem também, tá bom? Aí eu vou mostrar três notinhas pra vocês. E a da mistura, tá bom? A do café e do feijão preto, tá? Eu não achei, tá bom? Mas mesmo assim, eu vou calcular tudo, tá? Que a do feijão preto foi 1,98 cara, foi 5. O café foi 6, tá? Que saiu a 5,99 cara, tá bom? Eu vou calcular tudo bonitinho, vou colocar aí pra vocês no final do vídeo Quanto deu o total de toda a minha compra, tá? E mostrar a notinha pra vocês somente, né? Da compra que tá aqui, que eu consegui achar a notinha. A outra notinha da mistura e dos legumes, eu não achei, tá bom? Mas desculpem mesmo, tá bom? Mas eu vou deixar tudo calculadinho aí pra vocês bonitinho, tá? Essa aqui tá a notinha, tá? Ó, do atacadão de embalagem foi 32 e pouquinho. Do atacadão foi 176, tá? Do... Eu do atacadão também, tá? Essa aqui foi... Eu não quero focar. Ó, 71 e pouco, tá? Aí o que acontece aqui, ó. A salsicha eu já calculei aqui mesmo, que já tá na notinha. Então eu não vou calcular a salsicha de mistura, tá? Mas as outras coisas eu vou calcular tudo aí pra vocês. Eu coloco pra vocês aí. O valor está aí, ó. Tá? Total de tudo de 573 reais, tá bom? Com a mistura, tudo. Lembrando que essa conta é pra 6 pessoas, tá? Porque é aqui em casa 4, tá? Mas meu pai e minha mãe que almoça e janta comigo, tá bom? Então é assim, tá? É o gasto meu por mês é esse daí. Às vezes dá menos, porque às vezes sobra por outro mês eu não compro, tá bom? Lembrando que também tem o gás, mas eu não calculei aqui, tá bom?